Descubri no GameZ, galera, beleza? Galera, chegou o banner aqui do nosso querido Vegeta Evolution E cara, pra surpresa, o cara veio amarelo, galera Sim, o Vegeta Evolution LF é amarelo Galera, eu não entendi nada, mano Tá muito, sabe, tá muito aleatório as coisas que o Bandai tá fazendo ultimamente Agora no game, depois que o Ryo chegou Porque, tipo assim, por que eu acho que não teve muito sentido esse Vegeta Evolution vinho amarelo, galera? Vamos lá É óbvio que o objetivo dele veio pra bater de frente com o Gohan Apocalipse, né? Lógico que esse é o objetivo do garoto aqui Acabar com o Gohanzinho, dar de frente com ele, tá? Isso aí tá na cara pra chamar mais atenção, né? Pra atrair um público melhor Porém, cara, uma das tags que ele tá sendo mais cogitado é a tag God Key E olha com quem que ele vai bater de cara, galera O cara tá no banner de novo O Godita Amarelo, velho Godita Blue Então, tipo assim Vegeta Blue e Godita Blue Os dois amarelo, Bandai Nossa, é pra judiar, né, galera? Então, tipo assim Se você quiser fazer uma God Key Esses dois aqui vão bater de frente um com o outro Né? Você pode levar eles pra dar bônus de Zé Ability Mas usar os dois em batalha é impossível, cara Eu tava muito na expectativa desse cara vir verde, velho Porque eu ia fazer minha God Key E ia ter ele aqui Ele ia ser o verde principal agora, cara Não vou mentir Perdi muito hype com esse cara vir no amarelo, cara Então ele vai ser um alvo fácil Porque se você tiver o objetivo de bater de frente com ele Com o Gohan Apocalipse O cara vai usar o Gohanzinho Super Saiyajin Fazer dois Zenkai E aí você vai estar em apuros Então se você, no caso, quiser mesmo usar esse Vegeta Vai ter que ser uma God Key Porque se você tentar usar ele na Vegeta Family Você vai ter que ter um margem Vegeta pra poder proteger ele Caso contrário, não vai valer ele muito bem na Vegeta Family Então na God Key você pode usar o Goku Zenkai Blue Pra proteger ele do Gohan Super Saiyajin Fase 2 Zenkai Caso contrário ele vai ser um alvo fácil Porque a Moeba, que é Flinha Vermelha, Dispo E o Gohan Zenkai Super Saiyajin Fase 2 Estão na mira desse cara aqui pra destruir ele facilmente Enfim, temos no banner o Godita Fusion Temos também no banner o Goku Yi Era óbvio E o bom desse Vegeta também é que ele veio pra Bater no Goku Yi no caso Então ele vai ser forte contra o Goku Yi Também temos no banner o Vegeta O Madin Vegeta, que é bom pra quem não tiver ele Ele foi fazer o Vegeta Family pra proteger o outro Vegeta E temos o Vegeta Blue Que ele também pode vir pra proteger ele Na God Key também, galera Tem esse detalhe Temos esse Vegeta bem do passado Do Bios Perturbador Veio o 17 também O Vegeta podia entrar nessa tag do 17 aqui Do Torneio do Poder Mas o 17 também é amarelo, galera Então você viu como ficou muito aleatório Temos a 18 de novo E o Genie Extreme, galera Que ele é azul Então esse Vegeta ficou muito aleatório, cara Ele acabou atrapalhando ele vir amarelo Batendo de frente com 17 Com o Godita Blue Cara, a Bandai se atropelou muito Na cor desse personagem É uma pena, cara Meu hype baixou muito em questão esse personagem Aqui nós temos a Z Power List, tá? E tá aqui, cara Ele tá com 5% de chance de vir Tá? Padrãozinho Temos aqui o Goku Yi Os outros personagens estão com uma porcentagem mais baixa Tá? Como vocês podem ver Até os Sparkings Tá com uma porcentagem muito baixa Pra ser pego Então a chance de catar esse Vegeta É muito grande Não sabemos como é que vai funcionar Esse banner certo Se vai ser fácil catar ele Por causa que tá no estilo do Ryo, né? Não mais do Toshi, tá? Então aqui nós temos os Extremes Que tão também baixo As chances de catar ele Só que as chances dos Extremes São maiores do que os outros LF que tá aqui em cima Tá? Então tipo assim A chance de catar esse Vegeta Tá fenomenal, cara Nada impede você de conseguir ele Vai depender muito da sorte Então temos o Step 1 Step 2 Não vai aumentando as chances Tá bom? Temos até o Step 6 E aqui em relação aos Steps O que eu gostei Foi a quantidade de gemas Pra gastar, ó Porque o primeiro passo É 300 Depois é um 500 Então 800 gemas Terceiro passo Mais 700, né? Então, cara É... É muita pouca gema Tá vendo? Depois No quarto passo Que você vai ter Mil gemas, galera Então aí no quinto Vai ser mais mil Também de novo E no sexto Temos de novo O Free, galera Tá? Então aqui você Não vai ganhar O Ticket Vai ser aquele esquema De Ticket lá Que você tem que ir lá E comprar lá na loja E vir aqui E sumorar Aqui no Ticket As porcentagens São boas 5% O novo Vegeta Pra vir, galera O novo Vegeta Pra vir, tá? Então tá aí, galera Chegou É... O novo Vegeta Blue Evolution Eu tô muito Assim de fazer Summono esse cara, viu, galera Vou ser sincero Pra vocês Não tô muito empolgado Por causa da cor que ele veio Mas Vamos juntar a gema aí Eu não vou fazer Summon nele agora Vou juntar um pouquinho Mais de gema Não veio o evento Vou esperar o final de semana Vou fazer uma consecutiva Aqui de 300 Só pro vídeo Ficar um pouquinho Mais interessante E assim que eu tiver As gemas certinho Pra fazer a summon Nesse banner Eu faço nele certinho Mas eu tenho que confessar Pra vocês Que eu fiquei muito decepcionado Vou dar skip aqui Porque eu tô um pouco Com pressa Não veio nada na primeira Três personagens Muito pouco Vocês viram que a consecutiva Não é nada fácil Tá É... Só pro vídeo Ficar um pouquinho Mais intenso Eu vou fazer Até chegar de mil Tá Então vamos fazer De 500 500 aqui Não Opa aí Já tá vendo Já tô meio que Atrasado Galera Então fizemos aqui Vou dar outro skip Rapidinho Tá Que esse não é o vídeo De summon oficial Aqui nós temos mais Olha aí Vem os 5 personagens Realmente é um banner Tá vendo Só pra vocês terem uma ideia A quantidade de personagem Que vem Vou fazer o step 3 Aqui Pra vocês verem Me sobrou só 1.435 gemas Tá Eu não tô muito hypado Pra esse Vegeta Por isso que eu tô fazendo Essa ação assim mesmo Viu galera É muito aleatório Vou deixar essa parte aqui Por causa que deu uma carregadinha Tá Pra gente ver O que que virou aqui E vamos ver O que que vem aí Mas eu não acredito Que vem nada de bom não É capaz de vir Um extreme É Empatou Então Como é a última Eu vou deixar aqui passando Mas é isso aí galera Perdi muito hype Nesse Vegeta Tá Eu tava Tava muito esperando Ah o que virou novo É aquele extreme Do Bojack Tava muito esperando Que esse banner Ia ser um pouquinho melhor Viu galera Não Não hypei muito nele não Tá E É isso aí E Ah Quer saber galera Ah Já 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 tamo aqui mesmo Já Vamos Fazer a de mil já Depois vai faltar Só mais uma de mil aí E Fechamos aqui O vídeo Que já é mais interessante Pra Pra ver O que que acontece Já tamo aqui mesmo Já começamos a Sama Nós temos o Goku Blue Tá tendo de frente Tá sem voz galera Que eu deixei o game sem voz Por isso que vocês não tão ouvindo a voz do Goku Nem nada aí Porque tá bem de manhã agora Que eu tô gravando E eu já tinha que tá saindo Tô aqui fazendo Sama Mas vamos lá ver O que que vai dar E o Brolin Tá Dragão Gudo E o Bardock E o Baby E o Black E o outro Brolin Nossa Catei bastante Brolin Extreme Extreme E é isso aí galera Não veio nada Agora eu vou esperar chegar o final de semana Fazer o Ride lá Tá Pegar mais mil gemas Fazer Acabar de completar Sama aqui E não vou fazer mais Sama nesse banner Porque eu perdi muito hype Desse Vegeta Blue Tá galera Então não tô muito empolgado com ele Não tô muito feliz com esse personagem Não vou atrás dele Tá Já desisti Tá Mesmo que ele for hypado Eu não vi os status dele Mesmo que ele for hypado Não é um personagem Não gostei dele Vou só fazer o evento de Ride no final de semana Pra fazer o quinto passo Depois o Free E eu não Sama mais nesse banner Aí eu vou juntar pro próximo E vou ver se eu consigo umas boas gemas aí Pro final do ano Porque eu tô na esperança de vir personagem bom Mas Esse Vegeta aqui pra mim Foi um fiasco Não curti muito não Viu galera Por causa da cor dele Então Boa sorte a todos que quiserem fazer Sama nesse banner E falou